Fala meus amigos e minhas amigas, vamos continuar aqui a nossa revisão dos agentes vasopressores em infusão contínua e hoje nós iremos conversar sobre a vasopressina. A vasopressina, também conhecida como hormônio antidiurético, abreviação ADH, geralmente é usada como segundo agente no choque com vasodilatação, especialmente no choque séptico, quando a noradrenalina atinge uma dose próxima a 1 micrograma por quilo por minuto. Você tem a opção, e aí vai depender bem do serviço que você atua, de chegar em uma determinada dose de nora, geralmente é a dose de 1, e aí você pode associar essa noradrenalina num paciente com a hipotensão refratária, a vasopressina, que é a mais utilizada, ou a própria adrenalina, também dá para associar também. Ela tem efeito em receptores diferentes dos adrenérgicos, são os receptores V1 e V2, não tem influência sobre a frequência cardíaca. Sua retirada súbita, e muita atenção a esse ponto aqui pessoal, pode causar hipotensão arterial rebote, qualidade, então temos que fazer o desmame em 0.01 unidades a cada 30 minutos. O nome comercial dela é Em Crise, e eu não tenho conflitos de interesse, é sempre bom falar, não estou recebendo dinheiro da indústria farmacêutica. A apresentação são 20 unidades por 1ml na ampula, e é interessante que você perceba que a maioria das medicações que a gente utiliza, geralmente são em miligramas, algumas a gente faz as doses em microgramas, por exemplo o fentanil, mas a vasopressina é dada em unidades internacionais. Mecanismo de ação no estímulo do receptor V1, causando vasoconstricção, é totalmente diferente da ação da adrenalina e da noradrenalina. Também o receptor V2 causa diminuição no débito urinário. O efeito máximo leva aí uns 15 minutos, quando é feito intravenosa, e a indicação é o que eu falei né, a segunda droga em relação, em adição a nora no choque refratário. Dá para usar a via subcutânea muscular, mas a que a gente usa mesmo é intravenosa, tá? Dose para infusão contínua, atenção, 0.01 a 0.04 unidades por minuto, e não depende do peso do paciente. E aí eu venho com a sugestão, é uma sugestão certo, de solução padrão. Às vezes no seu hospital, a solução padrão é outra. E aí você vai seguir a solução padrão do seu hospital, para que não aconteça com você o que aconteceu comigo. Certa vez eu estava lá no hospital que eu trabalhava, não trabalhando mais, aqui em São Paulo, Vila Santa Catarina, e a gente fez uma cirurgia bem longa, uma cirurgia de, uma cirurgia vascular órtica, cirurgia de 8, 10 horas. E no final deu tudo certo, o paciente saiu bem, a gente teve que fazer uma infusão contínua de noradrenalina para manter uma pressão arterial mínima lá, mas tudo bem, não tinha nada de extraordinário assim. Sendo que essa solução padrão de noradrenalina que a gente fez, a gente fez diferente. A padrão do hospital era 4 ampolas em 234 ml de soro glicosado, e acabou que a gente usou ali uma ampola em 500 ml de soro glicosado. Tiagão, como assim? É, pode fazer, é só você saber as doses, a concentração, e aí você calcula a dose de acordo com aquela concentração diferente. É uma noradrenalina mais diluída, e a gente da anestesia, a gente prefere medicações mais diluídas para a taxa de infusão, às vezes, crescer maior, e o ajuste que você faz, ele acontece mais rápido. É diferente você mudar uma infusão de 3 ml hora para 5 ml hora. Essa mudança vai chegar ao paciente, sei lá, em 20 minutos, 15 minutos. É diferente você mudar de 30 ml hora para 40 ml hora, 50 ml hora, guardadas as devidas proporções, né? Dando a mesma dose. Essa mudança, como a vazão é maior, de 30 ml hora para 40 ml hora, rapidinho já chega no paciente e rapidinho você já vê o efeito na pressão arterial dele. Só que a gente foi notificado, no caso eu, né? A enfermeira lá da UTI, ela viu que existia uma solução padrão que não era a que é o padrão do hospital, né? É uma solução padrão inventada ali, na verdade, e ela acabou me notificando, eu recebi um aviso aí, né? E fiquei mais esperto em relação a isso. Não tiro a razão dela também, porque eu fugi do protocolo do hospital. Então, se você trabalha no hospital que tem esses protocolos bem estabelecidos, que é um hospital que já desenvolveu isso, siga os protocolos do seu hospital. Mesmo que você conheça outras diluições, você pode até achar melhor, mas você segue. Caso você trabalhe no hospital que ele é mais flexível, né? Pelo fato de não ter o desenvolvimento da solução padrão dele, aí você faz do jeito que você quiser. E aqui eu sugiro é 1 ml de vasopressina, que são 20 unidades internacionais, em 99 ml de soro glicosado ou soro fisiológico. E aí a recomendação que eu dou é começar a 9 ml hora e titular para cima ou para baixo a cada 15 minutos. Eventos adversos da vasopressina. Geralmente em doses elevadas. Como é um vasopressor, né? Esquemia das extremidades pela vasoconstricção. Às vezes você vê que os dedos do paciente ficam presos, né? Às vezes ele já está recebendo a nora em dose alta e aí você associa a vasopressina, que também é um vasoconstrictor. E aí você piora essa questão das extremidades do paciente. Pode dar bradicardia reflexa, diminuição do débito cardíaco por vasoconstricção extrema e aumento da pós-carga. A pressão aumenta tanto que o débito cardíaco diminui. Uma coisa particular da vasopressina é que ela pode dar hiponatremia e diabetes insípidos, meus amigos. Então olha só a explicação aqui, ó. A hiponatremia é causada pela ação da vasopressina nos ductos coletores renais, absorvendo a água livre de volta para o corpo por meio das aquaporinas. Aí é fisiologia renal pura, né? O diabetes insípidos geralmente ocorre após a descontinuação da vasopressina. Devemos monitorar o paciente logo após o desmame da vaso em busca de poliúria, hiponatremia rebote. Caso aconteça esse colateral, devemos voltar com a dose baixa de vasopressina. Isso aqui você só encontra no manual prático de agentes vasoativos, né? O meu segundo livro. Eu sempre gosto de correlacionar a parte mais técnica de doses, né? Com o que acontece na vida real, às vezes nos casos clínicos. Observações. A entrada da vasopressina pode ter como objetivo somar-se ao efeito vasoconstrictor da nora ou reduzir a dose da nora, se você desejar, né? Às vezes você está com a dose de 1 micrograma por quilo de nora, que já é uma dose alta, e permite você associar um segundo vasopressor. Você entra com a vasopressina e acaba que o paciente começa a ficar mais para hipertenso. E aí é de bom tom você baixar essa dose da nora e o paciente ir para mais para a normotensão. A dose máxima da vasopressina, em casos extremos, pode chegar até 0,1 unidade por minuto. Na diluição que eu sugeri, né? Essa taxa será de 30 ml hora. A vasopressina não é mais usada em bolos na PCR pelo protocolo do ACLS. E agora vem um ponto principal da vasopressina. Até então é muito tranquila de usar, né? Uma ampola em 99 de soro e aí de 3 a 12 ml hora. Só que o desmame da vasopressina no choque séptico deve ser feito após a saída total ou parcial da nora adrenalina. Quase saindo. A velocidade de diminuição da vaso é de 0,01 unidade por minuto a cada 30 minutos. Você vai ali diminuir 3 ml hora a cada 30 minutos. A interrupção súbita da vasopressina geralmente cursa com queda forte e desproporcional na pressão arterial. Então você não pode tirar ela de uma vez. Senão aí vai vir uma hipotensão aí muito significante. Essa ordem de desmame ainda é algo muito novo na medicina. E existem artigos que demonstram que é mais vantajoso começar o desmame pela nora. Porém o UpToDate, que é a minha referência, recomenda você retirar a vasopressina primeiro, tá? Ela não interfere na frequência cardíaca porque não atua em nenhum receptor adrenérgico. Então é uma boa escolha no paciente com doença cardíaca isquêmica. Porque não vai taquicardizar esse paciente, né? Não possui efeito vasoconstrictor nas artérias pulmonares. Então também é uma ótima escolha para pacientes com hipertensão pulmonar. Olha como a vasopressina tem peculiaridades. E é a primeira escolha de vasopressor em pacientes com obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. Estenose aórtica ou tetralogia de falou, quando você precisa usar um vasopressor. Meus amigos, são informações extremamente cirúrgicas. Se você deseja adquirir o meu segundo livro, o Manual Prático de Agentes Vasoativos, o link está na descrição deste vídeo. Também está no primeiro comentário. Se você quiser, eu vou continuar lendo, tá? Eu estou fazendo essa leitura porque é bom trazer esse conteúdo também aqui para o YouTube. Se você quiser continuar recebendo esses próximos capítulos, inscreva-se no meu canal porque com certeza você vai ser avisado e notificado, né? Hoje a gente tem um problema sério aí de... A gente produz o conteúdo, eu como professor, produzo o conteúdo, mas ele não chega até você que tem interesse. Então, ao se inscrever, aperta no sino aí, você vai ser avisado que eu publiquei um vídeo novo. Show de bola? É isso aí, meus amigos e minhas amigas. Grande abraço do seu amigo Tiago e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho